A CIDADE NO BRASIL Olha o 2 em 1 Não é 2 em 1, é descendente Olha o 2 em 1 Olha o 2 em 1 Olha o 2 em 1 Que zona da rua Tá vendo o que aconteceu? Eu tô, tô vendo o 2 em 1 É corno de um, vamos filmar só o corno agora E aí Eu também tô com essa A CIDADE NO BRASIL